Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita vou ter comigo em estúdio o padre Adelino Ascenso, é superior geral da Sociedade Missionária da Boa Nova. Foi reconduzido agora nestes últimos dias nesta função. Já tinha estado a assumir nos últimos quatro anos os destinos dos missionários da Boa Nova e agora foi novamente reconduzido. Falaremos sobre esta missão que vai continuar, sobre os novos desafios que se apresentam para os missionários e também vamos perceber um bocadinho quem são afinal os missionários da Boa Nova, como é que surge esta Sociedade Missionária da Boa Nova. Desde já, padre Adelino, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui no Matinais e se calhar faríamos um bocadinho antes de partirmos aqui para este momento desafiante novamente que tem como missão, mas percebermos aqui um bocadinho afinal quem é a Sociedade Missionária da Boa Nova e qual é a principal missão que tem. Muito obrigado pelo convite, bom dia. Ora bem, a Sociedade Missionária da Boa Nova é uma Sociedade de Vida Apostólica. Foi fundada em 1930 pelo Papa Pio XI, mas antes já havia, houve várias figuras que digamos que sonharam uma Sociedade Missionária, como é esta, Sociedade de Vida Apostólica. Uma dessas figuras merece alguma referência forte porque é a Dom António Barroso, cujo falecimento se celebra agora o Centenário. Dom António Barroso sonhava uma Sociedade do estilo da Sociedade Missionária da Boa Nova que era, ora bem, havia alguns sacerdotes diocesanos que partiam para missões, para as missões depois regressavam, regressavam às suas dioceses, mas o Dom António Barroso sonhava um grupo, portanto uma sociedade, onde eles pudessem, onde eles pudessem regressar. Ou seja, quando vinham, sabiam que tinham ali aquele espaço à sua espera e no fundo até coincidente com aquilo que tinha sido o seu trabalho de missão anterior. Exatamente, onde podiam naturalmente encontrar os seus companheiros de missão e naturalmente de sonho. Digamos que isto foi um sonho de Dom António Barroso, que depois se realizou, já depois do falecimento dele, uma vez que ele faleceu em 1918 e a Sociedade Missionária foi fundada em 1930. Portanto, é uma sociedade missionária, é uma sociedade de vida apostólica que destina-se principalmente às missões, portanto à missão Ad Gentes, portanto onde a Igreja não está ainda suficientemente implantada. E em 1937 partiram os primeiros missionários para Moçambique, depois nos anos 70, aliás mesmo em 1970, partiram outros missionários para Angola e para o Brasil. Em 1985 abriram-se à Zâmbia, já fora do âmbito português, da língua portuguesa, do âmbito lusófono. E em 1998 partiram para o Japão. Portanto, é esta Sociedade Missionária que existe desde 1930. Muito bem. E que agora estiveram reunidos em Assembleia Geral, precisamente desta Sociedade Missionária da Boa Nova, uma Assembleia que dura vários dias, até porque também estão a analisar aqui 4 anos de vida da sociedade. É isso, padre? Sim, as Assembleias Gerais Ordinárias acontecem de facto de 4 em 4 anos. Pode dizer-se que essas Assembleias consistem basicamente em 3 partes. A análise da nossa situação dos últimos 4 anos, fazendo um pouco o ponto da situação, mas também analisando a situação em que se encontra atualmente a Sociedade Missionária. Depois há uma outra parte que é a eleição de um novo corpo da Direção-Geral que vai gerir a Sociedade Missionária durante os próximos 4 anos. E depois é, naturalmente, a perspectiva de futuro, o avanço para o futuro. Como é que nós podemos, no mundo atual, com todas estas alterações, por vezes em velocidade vertiginosamente rápida, como é que nós podemos trabalhar para responder a estes desafios, nos campos onde estamos, ou, eventualmente, a abertura de novos campos. E, portanto, o Padre Adelino Ascenso já estava nesta missão de Superior-Geral desta Sociedade Missionária da Boa Nova, e, entretanto, depois destes dias de reflexão, decidiram novamente colocá-lo na continuação, por assim dizer, da missão. Portanto, foi reconduzido nesse cargo. Estava à espera ou não? Nunca se está à espera. Ou não estava assim? Agora estava mais virado para ter um bocadinho mais de descanso e lá vai ter que estar mais 4 anitos ali no comando. Sim. Vejamos, eu trabalhei como missionário no Japão e, naturalmente, eu gostaria de voltar ao Japão. Mas, uma vez, perguntaram-me também, no início, quando eu assumi estas funções no primeiro mandato, perguntaram-me, onde é que está o seu coração? Sabemos que é um apaixonado pelo Japão, onde é que está o seu coração? E penso que a pessoa estava à espera que eu dissesse, ai, o meu coração está no Japão. Não. O meu coração está comigo. E, portanto, também neste mandato eu aceitei e assumo 100%, o meu coração está comigo. Claro que, se me tivessem perguntado antes, o que é que eu desejaria pessoalmente, seria, naturalmente, a resposta seria voltar ao Japão, voltar ao campo de missão. Mas, a partir do momento em que nós somos ordenados padres, nós temos que ter consciência de que não somos ordenados para satisfação própria. Portanto, a nossa função é servir. E se os membros da sociedade missionária consideram que eu posso servir a Igreja, e quando falo na Igreja, não é só na sociedade missionária, mas a Igreja universal, que eu posso servir a Igreja nesta função durante mais de 4 anos, pronto, eu não tenho outra opção senão aceitar. E, então, estarei, naturalmente, nesta função com todo o meu coração. Muito bem, há pouco explicavam-nos que estas Assembleias Gerais Ordinárias podem ter, assim, mais ou menos 3 momentos, um em que se analisa em que pé, no fundo, é que estamos, em termos de missionários, mas também da própria sociedade. Em que pé é que está a Sociedade Missionária da Boa Nova? A Sociedade Missionária da Boa Nova está, eu diria que está numa situação em que estão a maior parte das sociedades missionárias, ou as sociedades de vida apostólica, assim como os institutos religiosos e até as dioceses. Nós, talvez, choremos excessivamente a falta de vocações. Eu penso que há uma mudança de paradigma da própria missão e também da própria forma de ser Igreja. O Papa Francisco tem-nos dado exemplos nesse sentido. E, portanto, eu penso que, apesar de tudo, nós, reconhecendo a nossa fragilidade, somos, como diz novamente, e refiro-me novamente ao Papa Francisco, nós somos portadores de um tesouro imenso. Quando falo nós, não só nós missionários, nós todos, seres humanos, somos portadores de um tesouro imenso. E se nós tivermos consciência da nossa missão como portadores de tal tesouro, nós só podemos ser otimistas. Esse tesouro imenso, Padre Adelino, é o amor misericordioso de Deus por toda a humanidade? Sim, poderá dizer-se, poderá definir-se como a misericórdia, o amor infinito de Deus. A palavra amor talvez já esteja muito gasta, mas é isso, é a misericórdia, é a entrega ao outro, caminhar ao encontro do outro, escutar o outro, estar com o outro, caminhar com o outro, como eu dizia há dias, caminhar com o outro, o ombro com o ombro. É precisamente essa consciência que nos faz transmitir esse maravilhoso tesouro. Nós não somos os portadores, nós somos transmissores desse tesouro, porque nós não somos os detentores da misericórdia, nem somos detentores do amor. Nós recebemos essa dimensão do amor e da misericórdia. E só a nossa missão é simplesmente deixar que essa misericórdia e esse amor flua através de nós. Quando há pouco dizia que o paradigma da missão mudou, está a mudar, em que sentido é que mudou, Padre? Eu digo que o paradigma da missão mudou porque as pessoas hoje em dia necessitam, mais do que em qualquer época, de ser escutadas. Mesmo as pessoas que estão afastadas da igreja, as pessoas que estão até contra a própria igreja, as pessoas consideradas religiosas, aqueles que se consideram ateus, todos, há aí uma parte comum, um elemento comum. Todos necessitamos, veementemente, de sermos escutados. Então, aí, o paradigma da missão está a mudar. Eu penso que mudou um pouco, porque nós, em vez de irmos ensinar, o missionário era aquele que partia e ensinava. Nós hoje temos que partir do princípio de que, na nossa verdadeira humildade, temos muito que aprender. Eu penso que aí há uma mudança de paradigma. Claro que isto não é novo, mas hoje em dia apercebemos-nos mais dessa necessidade de irmos e aprendermos, escutarmos, silenciarmos. E na sociedade de hoje, Padre, onde tudo ocorre, como há pouco dizia, vertiginosamente, é possível escutar? Eu penso que sim. Eu acredito, eu sou otimista no que diz respeito à resposta a essa pergunta. Eu penso que é possível escutar e é necessário escutar. é necessário escutarmos-nos uns aos outros, porque é nessa escuta que nós, é na escuta do outro que nós escutamos algo que está para além do outro. nós só podemos escutar o transcendente através da escuta do outro. E isso, eu penso que isso é cada vez mais vivo na nossa sociedade frenética. Na nossa sociedade frenética. Em termos da missão, que agora tem pela frente, quatro anos, Padre, quais serão as prioridades para a sociedade missionária da Boa Nova? Uma grande prioridade, que é a continuidade daquilo que eu tenho tentado fazer, tem a ver precisamente com aquilo que eu acabo de dizer, escuta. escutar aquilo que os meus companheiros de missão têm para me dizer, escutar o tesouro que é cada um deles, e não só os meus membros, os meus colegas da sociedade missionária, mas aquelas pessoas com quem eu me vou cruzar ao longo destes quatro anos. Escutar o que têm para me dizer, o que têm para me ensinar. Aprender, ou continuar a aprender, a ser superior geral. Porque nunca se está preparado para um cargo destes. É algo que se aprende todos os dias. É algo que se aprende todos os dias. Na escuta. Na escuta. Na escuta humilde. Quando fala nesta escuta humilde, Padre, estamos preparados nos dias de hoje para escutar-nos, mas acima de tudo, para sermos escutados. Se há pouco nos dizia que o transcendente e o divino acontece e se escuta através do outro, será que estamos prontos para escutar e acima de tudo para sermos escutados? Eu penso que as duas coisas estão interligadas. Mas se nós desenvolvermos em nós próprios a capacidade para escutar-nos, seremos automaticamente escutados. Não podemos separar o escutar do ser-se escutado. Porque se separamos o escutar do sermos escutados, estamos a criar aí um desnivelamento. E isso já não é verdadeira compaixão, não é verdadeiro o amor. Tem que... O sermos escutados tem que partir do princípio de que eu me predisponho para escutar. Em termos da missão, está previsto que se possam expandir para outros locais? Para onde é que vai a missão da Boa Nova? Eu penso que nós temos necessidade de rasgar novos horizontes. Talvez isto seja transversal a qualquer sociedade missionária, a qualquer instituto religioso, a qualquer diocese. Penso que nós devemos estar predispostos a rasgar horizontes. E a rasgar horizontes tem a ver com as periferias, não só geográficas, mas também existenciais. Nós temos que ir às periferias. Como dizia alguém muito conhecido neste país, realmente o cristianismo nasceu na periferia. Nós esquecemos muitas vezes isto. Porque, por vezes, nós podemos colocar-nos a nós próprios no centro. Nós próprios, a Igreja, a Igreja Católica, o cristianismo em si. E não, o cristianismo nasceu a partir da periferia. Portanto, nós temos que voltar a essas periferias, às periferias existenciais e também às periferias geográficas. E eu penso que aqui também a sociedade missionária tem que rasgar alguns horizontes. Quando fala em periferias existenciais, Padre, tem que ver com cada um de nós? Tem que ver com cada um de nós, tem que ver com cada grupo. Aqueles grupos que nos rodeiam, aqueles grupos que necessitam de ser escutados. Muitas vezes podem ser, por exemplo, eu vivo ali na região de Arroios, e em Arroios há neste momento, ao que parece, pessoas de 92 nacionalidades. Ora, está aí um mundo impressionante. Um mundo que se pode considerar, onde se pode encontrar várias periferias existenciais. Nós temos que ter a coragem, o arrojo, de entrar nessas periferias existenciais. Ou noutras periferias, no que diz respeito, por exemplo, ao diálogo, o diálogo interreligioso, o diálogo intercultural. Aí já será mais o diálogo intercultural. Entrar nesse diálogo, sem barreiras que nos entravem os movimentos. Mas entrar aí, com toda a humildade, mas com todo o nosso ser. Eu penso que nós aí podemos, não só a sociedade missionária, penso que cada um de nós deverá estar predisposto para rasgar horizontes nesse sentido. Em termos do que já referiu, então, a escuta, e o saber levar esta missão em escuta, pode ser, ou considera que é o seu maior desafio para os próximos quatro anos? Poderá ser, sim. A escuta, porque a partir da escuta, há muitos elementos que se vão desenvolvendo, desenrolando, principalmente a escuta. Sabe que nós, eu penso que todos nós passamos por esta experiência. Quando nós estamos diante de uma outra pessoa, é uma experiência muito simples, mas se nós estamos diante de uma outra pessoa, predispostos a escutar, nós acabamos por escutar muito mais do que aquilo que imaginamos. Muito mais do que aquilo que nos propomos escutar. Porque, há aí como que uma, por vezes é quase uma avalancha. Há uma necessidade premente, uma necessidade premente de se ser escutado. E se nós tivermos essa predisposição para escutar, seremos nós também escutados. E muitas vezes escutados no nosso silêncio. Que outros desafios vai enfrentar nos próximos quatro anos, Padre? Eu penso que vamos enfrentar naturalmente um desafio. Agora, volto a um ponto em que eu era, que mostrei bastante otimismo, quando dizia que as vocações são poucas, e portanto, o número de membros vai diminuindo, e que nós temos que mudar um pouco a nossa forma de sermos igreja. E aí, eu apresentava isto como parte bastante otimista. Mas, claro, nós temos, mas não podemos fechar os olhos, e temos que tomar consciência da realidade, de que há muitos membros idosos, e, claro, que tem que haver uma revitalização. isso será um dos desafios grandes. Uma revitalização da sociedade missionária, porque as pessoas não são eternas. A memória das pessoas fica, mas as pessoas não são eternas. E isso será um dos grandes desafios nos próximos tempos, sim. Uma revitalização que pode acontecer há de gentes, Padre, porque tem-se percebido que a Igreja aí vai crescendo muito, não é? Sim. Uma revitalização há de gentes, e também utilizaria aqui um termo que já não é novo, já vem dos anos 80, intergentes. Portanto, é esse diálogo intercultural, essa simbiose intercultural, mais do que interreligiosa, é intercultural. Dei o exemplo dessas 92 nacionalidades que vivem ali na zona de Arroios. e aí há muito campo aberto para nós trabalharmos. E a revitalização da sociedade missionária tem que passar também por aí, por essa abertura. Uma abertura que nos leve a acolher no nosso coração aquele que é diferente. E aquele que pode pôr em causa os nossos valores. são esses que nos podem que podem pôr em causa os nossos valores que nos agitam e fazem com que nós nos revitalizemos. Mesmo que seja abrir portas aos leigos? Há, sem dúvida, a Igreja tem que abrir as portas aos leigos. Há muitas funções que têm que ser desempenhadas pelos leigos. uma Igreja que se concentre no clericalismo estará perdida. Nós temos que apostar realmente nos leigos. Leigos formados. Há leigos com uma formação extraordinária e nós temos que apostar muito na colaboração deles. Todos nós colaborando conjuntamente para a construção também aí utilizaria a palavra revitalização da Igreja. Em termos dos próximos quatro anos, padre, para terminarmos que desejo lhe fica? Fica-me o desejo de que eu possa desenvolver em mim próprio cada vez mais a capacidade de escutar e de aprender. Muito bem, padre. Muito obrigada por ter vindo ao Matinais. É assim que chegamos então ao final. O padre Adelino Ascenso foi reconduzido como superior-geral da Sociedade Missionária da Boa Nova pelos próximos quatro anos. E a missão vai ser então grande, vai ser escutar, escutar muito o que é preciso. Não só para o padre Adelino Ascenso, mas afinal para todos nós. Pronto, fico com a escuta. Até amanhã. Fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.